Música O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, se reuniu com a segunda vice-presidente da LERJ, deputada Tia Ju, na antiga sede do poder legislativo, o Palácio Tiradentes. O representante italiano falou da boa relação com o Brasil e que já tinha se encontrado também com o governador e o prefeito do Rio. Ele destacou que a partir do final de outubro serão retomados voos diretos do Rio para Roma, saindo do Galeão. Tia Ju falou sobre a diplomacia entre os países que contribui para o desenvolvimento das relações. A gente tomar o conhecimento que o nosso querido Galeão volta a funcionar já com voos direto Roma-Rio de Janeiro. Isso é importantíssimo para estreitamento de trocas, de ações turísticas, Itália vindo para o Rio, Rio indo para a Itália e vice-versa. E é importante essa retomada e também o embaixador ter a preocupação do novo embaixador vir à nossa cidade e se apresentar, querer nos visitar, visitar o nosso palácio. A gente vê que realmente há um estreitamento de aliança com o Brasil e a Itália, mas muito especial com o Rio de Janeiro. E a boa relação entre os países ficou demonstrada na escolha dos lugares que o navio, considerado o mais bonito do mundo, está atracando. O veleiro da marinha italiana Américo Vespúcio chegou ao Rio, no Piermauá, para visitação aberta ao público. Além dos Estados Unidos, o Brasil é o único país que terá mais de uma parada. Rio de Janeiro e Fortaleza são os destinos. Serão três dias que a população carioca e turistas poderão conferir detalhes da embarcação de 100 metros de comprimento e uma tripulação que conta com 264 militares. Criado em 1930, o veleiro também funciona como o navio escola. O navio partiu de Gênova, na Itália, no dia 1º de julho deste ano e só tem previsão de retornar em fevereiro de 2025. Isso tudo depois de passar por cinco continentes, três oceanos, 28 países e 31 portos. O embaixador italiano visitou a embarcação com a deputada Tia Ju e falou da representatividade do navio Américo Vespúcio. O significado político deste viagem tem um significado comercial, cultural, mas politicamente é muito importante. Esta é a prova que as reações entre a Itália e o Brasil são excelentes. Poder ver que no público tem muitos almirantes e personalidades da marina militar brasileira, que é um outro sinal de boa avicinância contra os dois.